Música Tá na mesa com a DCE 12ª edição, é isso? 12ª edição, olha que maravilha Gente alegre, 80% das pessoas voltam porque o evento é colorido Ele é filantrópico, transparente E comida boa, o resto é só alegria Juntar os amigos Boa bebida, bons amigos Boa comida, tudo é bom Nós temos que fazer o evento todos os anos porque se nós deixarmos de fazer as pessoas Vou ficar muito chateadas, é um belo de um evento A gente fala em solidariedade do Ceval, a gente fala em enogastronomia A gente fala na prática em melhorar, diminuir o problema que a gente tem social na comunidade E o bom, se relacionando, se divertindo e ajudando a quem precisa É, em Caxias tem muitos eventos nesse nível A feijoada do Polita, sabores de criouva, a noite do peixe de farroupilha, eles na cozinha de Bento Gonçalves Vários, o Homens na cozinha Esses eventos já estão consolidados porque eles são transparentes, como eu falei antes Mas principalmente porque eles têm um cunho social muito grande E nós temos que valorizar esses eventos Eu nunca deixo de falar desses eventos Porque se a solidariedade parar por três dias em Caxias, nós temos um caos na cidade Às vezes a gente não se dá conta, a sociedade não se dá conta disso O que tem de entidades trabalhando com idosos, com crianças, com jovens, com drogados Com os mais diferentes problemas E essa turma, além de gerar emprego, de fazer as coisas acontecerem Melhor e fazem dessa comunidade um orgulho que a gente tem De morar numa Caxias do Sul, numa Serra Gaúcha Que é um exemplo A gente pode, apesar de todas as necessidades Nós podemos ter o orgulho dessa terra que a gente tem É, e nós temos que começar Quadros, seria muito pouco para um ser humano passar por esse mundo E não fazer nada de legal, não plantar uma florzinha Então nós temos que começar por nós Nós não vamos resolver o problema de Caxias Mas que vamos ajudar bastante e vamos No caso do Tá Na Mesa Ele só ajuda entidades que cuidam de crianças em situação de risco É a nossa cidade, logo aí na frente Daqui a 15 anos, 10 anos Neste ano nós ajudaremos 1.350 crianças Veja, nos 12 anos do evento já são mais de 28 mil pessoas agraciadas Mais de 90 entidades Então, quer dizer, se nós não fizéssemos nada Puxa vida, como estaria a nossa cidade? E agora, se você quer investir em alguém, invista na criança, na educação No bem-estar, na estrutura Que é isso que nós tentamos fazer Tá Na Mesa com a ADCE 2014, quantas cozinhas? São 13 cozinhas, são em torno de 700 convidados Pratos bem diferentes neste ano Então, praticamente não há ingressos de sobra Isso demonstra que mesmo sendo um valor expressivo de 140 reais As pessoas compram porque elas sabem do fim E sem contar que é também um ambiente de negócios Porque aqui muitos são dirigentes empresariais São empresários E eu sempre digo, não é proibido juntar amizade, solidariedade e negócios E a prova é isso Décimo segundo A gente vem acompanhando desde o primeiro O que essa turma está fazendo é um luxo A gente tem que se orgulhar desses empresários, lideranças As famílias A ADCE, Associação dos Dirigentes de Inscrição de Empresas Valoriza muito isso A família, a união, o relacionamento Na prática, se ajudar É esse o grande tema É se juntar e se ajudar para fazer uma comunidade melhor É, e Caxias do Sul está muito bem encaminhada com isso Veja que esses eventos, eles são tão bons Que nós criamos já vários filhotes É verdade Está nascendo agora, no dia 15 de novembro Mais um filhote do Tá Na Mesa Que será uma cópia fiel disso Que é o Mão Amiga Gourmet Que ele terá o foco essencial no Mão Amiga Um projeto excelente de Caxias do Sul Então, já terminado esse Já estaremos começando o outro E com muito orgulho Não tem cansaço Porque realmente O objetivo é maior Do que simplesmente um jantar de amigos É verdade O que é que está apoiando esse ano o Tá Na Mesa aqui? Valorizar os parceiros que estão aqui E a gente já brinda novamente Essa turma que patrocina Que apoia Que faz essa grande festa do Tá Na Mesa Olha, a Universidade de Caxias do Sul Pelo sexto, sétimo ano já A Atena E a Eiffel Citroën São os patrocinadores Assim, os Master O Simplaz Que entendeu também a mensagem O objetivo E nós temos assim Vários grupos O Grupo Andreaz A SIC A Prefeitura A Coca-Cola Que são empresas assim de renome Que também conhecem o evento Não, aqui eu aposto Se não com recursos financeiros Mas com produtos Com estrutura E quero fazer também Um agradecimento A imprensa Que nos deu uma abertura Incrível Nesse ano E a E não A imprensa em si Ela não vende ingresso Diretamente Mas ela ajuda a dizer Fulano Veja que alguém está fazendo É possível mudar a cidade Faça a sua parte Comece pela sua comunidade A sua rua Né Faça Vá no almoço Da sua comunidade Então A imprensa é fundamental Por isso Dizer Cara É possível Tá na mesa com a DSE 2014 Aqui no restaurante Tulipa Aqui na Festa da U É gente de qualidade É integração É relacionamento É essa Caxias Que a gente tem o prazer Aqui no canal 4 digital da NET De passar pra vocês Como lá na Rádio Caxias Na Folha de Caxias No site CQ7 Essas entrevistas estarão à disposição Pra conhecer um pouquinho Do trabalho dessa turma Essa turma que qualifica Caxias e a Serra Gaúcha Um brinde a você E a nossa comunidade Obrigado